Ha 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 ha, a taça quebrou, caiu no chão, chão não é passado, só quero tão peião Fiquei mais rico do que eu queria, pode chamar as melhores que o cachorro financia A taça quebrou, caiu no chão, chão não é passado, só quero tão peião Fiquei mais rico do que eu queria, pode chamar as melhores que a The Bronx financia Ha, se não der certo, eu vou tentar de novo, nossa vida é o jogo, tem que saber jogar Não ganhou, champanhe vitória de chefe, quem sabe daquela ornete, que é por paisão barulá Desse ano não passa, eu vou chegar de novo, convoca os menor, porque agora o plano é outro Missão do banco talvez, mas vai ser mais correria, então mudar de plano Vou levar minhas amantes pra gastar o meu din-din, comprar uma lancha, tacar meu nome gigante Dois dias acoplado nela, uma mansão toda pra mim Acende a planta pra tirar nosso estresse, sabe que a gente merece pelo bem que a gente fez É ano passado, eu sonhava em ficar rico, foi a boa, sai batido, hoje eu tô rico de vez A taça quebrou, caiu no chão, chão não é passado, só quero tão peião Fiquei mais rico do que eu queria, pode chamar as melhores que o cachorro financia E a taça quebrou, caiu no chão, chão não é passado, só quero tão peião Fiquei mais rico do que eu queria, pode chamar as melhores, MC Maxx financia Pode chamar as melhores, MC Maxx financia É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis